A gente volta para a capital, vamos novamente para Campo Grande? Vamos agora com a participação da Rosana Siqueira, que tem informações para a gente sobre a BR-262. Constantemente a gente fala aqui sobre esta rodovia, situação complicada, crítica, não é duplicada, em muitos trechos não tem acostamento, as obras de restauração foram iniciadas, mas a passos lentos, Rosana Siqueira, a gente tem novidades aí para a BR-262? Bom dia para você! Bom dia, Ana, bom dia, nossos telespectadores. Novidades, assim, mais ou menos, a gente pode dizer. Eu conversei na sexta-feira com o secretário de produção, Jaime Verruck, e ele disse que hoje, para você ter uma ideia, Ana, o volume de caminhões que está passando pela rodovia BR-262 é em torno de 600 caminhões por dia, principalmente cheio de minério de ferro e grãos, que a gente sabe que é um grande problema que tem aí na região. E, além de combustível, nós não temos a ferrovia mais, que ajudava bastante na liberação desse fluxo. O Verruck falou, senhor Jaime, que, na verdade, o governo tem uma grande preocupação com a BR-262, e tem feito tratativa junto ao Ministério da Infraestrutura. Recentemente, a gente sabe que o ministro, o Tarcísio de Freitas, esteve aqui. E, na oportunidade, segundo o secretário, foi falado da necessidade de duplicação da terceira pista nessa rodovia e também da necessidade de reativação da ferrovia da Malha Oeste. Porque, se a gente conseguir mandar esses produtos pela ferrovia, diminuiria, Ana, o tráfego de veículos aí nessa região. Mas, por enquanto, as tratativas são só assim, para o DENIT continuar fazendo essa recuperação. E, como você falou, isso ainda deve continuar a passos netos, Ana. Felizmente, né, Rosana? Porque a gente sabe da importância da BR-262 para o escoamento da produção, para o tráfego mesmo. É uma rodovia que liga Três Lagoas, né? Para quem vem, inclusive, do estado de São Paulo, passa por Três Lagoas e vai para a capital, vai por essa rodovia. É um absurdo essa rodovia estar nessa situação. Ontem, eu conversava com um colega que veio de Campo Grande, e ele falava justamente isso, sobre as péssimas condições que se encontra a BR-262, inclusive nesse trecho, nas proximidades de Água Clara, de Água Clara e Três Lagoas. É uma vergonha uma rodovia dessa. E agora, com a construção desta fábrica de celulose, de mais uma fábrica, vai aumentar ainda mais o tráfego de veículos pesados nessa rodovia. Quantas mortes, quantos acidentes já foram registrados. Complicada a situação, né, Rosana? Complicado, porque Ribas também aumentou demais o fluxo. Aqui de Campo Grande até Ribas, também, se você andar na estrada, você vai ver o volume de, como aumentou esse volume de tráfego, tanto de veículos pequenos, quanto de caminhões. Porque ali também, você sabe que é movimentação de madeira. Tem muitos produtores aqui em Campo Grande que estão investindo aí, e com certeza, para levar esse material madeira para lá. Material de construção que chega lá também, você sabe que saem de algumas coisas daqui. E fora o fluxo de pessoas que vão trabalhar lá na obra. Então, infelizmente, por enquanto, Ana, a gente só tem que esperar essa boa vontade mesmo do Denis de ir arrumando esses trechos que estão com mais dificuldade, mas, por enquanto, não há possibilidade. O Perruc falou também da concessão, que há possibilidade, sim, de fazer uma nova concessão, uma nova relicitação da rodovia, mas parece que esse ano não tem nada previsto ainda. Pois é, Rosana, e aqui a gente chama a atenção das nossas autoridades, dos nossos representantes no Congresso, na Câmara Federal, para que se empenhe aí, enfim, junto ao governo federal, junto ao DENIT, para ver se essas obras aconteçam de uma maneira mais rápida, a construção dessas terceiras faixas que estão previstas, né? Inclusive mesmo, para quem sabe a duplicação, a concessão dessa rodovia, está faltando um pouquinho mais também de empenho das nossas autoridades para essa BR-262, que é uma vergonha uma rodovia numa situação dessa. Obrigada, viu, Rosana, pela sua participação. Obrigada, um abraço.